Quando você ouve falar de camundongo, no que você pensa? Naquele bichinho que vive na sujeira, nos esgotos e que muita gente tem nojo? Ou no camundongo como pet? Um bichinho super fofo e que vai interagir com você? E esses bichinhos têm caído no gosto do brasileiro como pet. Isso devido ao seu comportamento. Eles são animais muito espertos, brincalhões, ativos, carinhosos e gostam de interagir com humanos. Apesar do seu tamanho tão pequeno. E eles são realmente muito pequenos. Medem em média 12 centímetros, contando com o rabo. E pesam apenas em torno de 20, 25 gramas. Eles têm um tempo de vida médio de 1 a 3 anos e se reproduzem com muita facilidade. Por isso é muito bom pensar bem antes de juntar um casal. São animais que gostam muito de interagir com os humanos. E eles, apesar de serem noturnos, eles conseguem se adaptar muito bem à rotina dos tutores. Eles já são muito comuns como pets na Europa, nos Estados Unidos. Em Portugal, esses bichinhos são chamados de murganhos. Eles têm uma visão muito ruim, principalmente os albinos. Mas o faro e a audição são excelentes. Eles são anívoros e têm uma dieta muito variada. A alimentação deles é muito mais semelhante à dos ratos do que à dos hamsters. Muita gente, por falta de informação, alimenta os camundongos como se fossem hamsters. Esse tipo de alimentação causa sérios problemas de saúde e diminui muito o tempo de vida deles. Eles são animais extremamente limpos. Eles se limpam, lambendo-se o tempo todo. E não estranhe se depois de você tocar no seu camundongo, ele for rapidamente se limpar. Eles não gostam de cheiros diferentes, cheiros estranhos. E para eles, o cheiro dos humanos, muitas vezes, é desagradável. Então, é normal que depois de serem manipulados, eles resolvam tomar um banho completo. E para eles, higiene é uma coisa realmente importante. Eles não gostam do alojamento sujo. E eles normalmente aprendem a utilizar um canto do alojamento como banheiro ou até um banheirinho. Eles podem ter cores variadas. E os filhotes nascem totalmente pelados e com os olhos fechados. Mas se desenvolvem extremamente rápido. E uma grande preocupação das pessoas é em relação às doenças. Que doenças que eles podem transmitir para os seres humanos? Na verdade, um camundongo, criado com toda higiene e que você conheça a origem, que tenha vindo de bons criadores, não tem o menor risco de transmitir nenhuma doença para o ser humano. E onde criar esses animaizinhos? Devido ao seu tamanho, o alojamento tem que ser muito bem pensado. É preciso lembrar que além de minúsculos, eles também conseguem escalar, saltar e passar. Passar por espaços tão pequenos que a gente dificilmente acreditaria que seria possível. A regra é, se a cabeça passa, o resto do corpo passa com mais facilidade. Então, é muito importante que se escolha o alojamento ideal sem frestas e sem espaços para que eles possam fugir. Eles podem ser criados em gaiolas. E é muito importante verificar o espaço entre grades para ter certeza que eles não conseguem fugir. Caixas organizadoras também são opções interessantes para se criar esses bichinhos, já que elas são mais difíceis de terem frestas por onde eles consigam sair. Lembrando que em cima é preciso colocar tela para ventilar e não ter chance de fuga. Terrários em aquários ou em terrários também feito para répteis são uma opção bem legal. E aí, é só caprichar nos acessórios e na criatividade. Esses bichinhos são muito ativos, gostam de descobrir novidades e gostam de se esconder. Por isso, é muito importante ter no alojamento tocas, brinquedos, rodas de exercícios e muitas coisas para que eles possam se divertir. E não crica mundongos em caixas de biotério. Muita gente fala que isso não é problema, que eles realmente vivem aqui dentro. Na verdade, eles sobrevivem, mas eles não têm uma qualidade de vida. Eles não têm uma toca, eles não têm brinquedos e acessórios para diversão. Então, eles são bichos que vivem tão pouquinho, por que não dá uma vida feliz num alojamento ideal para eles? Então, se for para criar um camundongo preso numa caixa de biotério, é melhor repensar. Eles merecem uma vida com muita qualidade. E uma dúvida muito comum, devo ter um, um casal, um par do mesmo sexo, qual é o ideal? Na verdade, casais só devem ser mantidos juntos por criadores que conheçam genética, que conheçam a parte reprodutiva desses animaizinhos, principalmente porque eles se reproduzem com muita facilidade. E logo, se a sua ideia não é ter uma criação, você vai ter um grande problema com tantos animaizinhos. Outra coisa a ser pensada é que é importante conhecer a genética e evitar acasalamento de parentes. Então, se você não conhece a origem desses bichinhos, nunca acasale. Filhotes de parentes costumam nascer com problemas de má formação. Mas eu devo manter fêmeas juntas, machos juntos, o que é o ideal. As fêmeas costumam conviver muito melhor em duplas do mesmo sexo ou em colônias. Elas são muito mais sociáveis, então elas podem ser mantidas sim em grupos. Lembrando que quanto maior a colônia, mais as chances de algum desentendimento e um problema de briga. Já os machos são mais territoriais que as fêmeas. Alguns se adaptam muito bem em duplas ou em colônias. Já outros são mais agressivos. Então, se a ideia é manter vários animais juntos, a preferência é por fêmeas e não por machos. E uma curiosidade interessante é que o Mickey é, na verdade, um camundongo e não um rato. E aí, o que você acha de camundongos como pets? Você já teve esses bichinhos? Se você já teve, conta aí pra gente como foi essa experiência de ter esse tipo de animalzinho como pet. E pra mais informações sobre camundongos, conheça o site roedoresecoelhos.com.br E aí E aí